O uso de drogas como cocaína e alguns opioides é um problema crônico no Reino Unido. O número de meninas com menos de 18 anos hospitalizadas por overdose aumentou mais de 10 vezes nos últimos 20 anos. Veja na reportagem do correspondente na Inglaterra, André Tal. Nunca a cocaína matou tanto na Inglaterra. No ano passado foram 83 mortes para cada um milhão de habitantes. Quatro vezes acima da média da União Europeia. Especialistas culpam os cortes no financiamento dos tratamentos contra o vício na última década. O desafio das autoridades britânicas não é apenas controlar o uso de drogas convencionais. Medicamentos usados para inibir a dor aguda entre pacientes com câncer agora são importados ilegalmente de laboratórios chineses e vendidos na internet para consumidores que transformam os remédios em droga recreativa. O resultado é assustador. Só em 2017 foram 75 mortes pelo uso do opioide sintético fentanil. Pesquisadores da área de saúde fazem um alerta para a relação direta entre o uso de drogas e as pressões sobre os adolescentes nas escolas e nas redes sociais. Nas últimas duas décadas, o número de meninas com menos de 18 anos internadas por overdose aumentou mais de 10 vezes. Um enorme desafio para pais, professores e especialistas. Obrigado.